OUZU 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 NIGA JA SUI MÊI DE MI MÚNI 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 CÁ DE GONA Sou da moda que eu não tá vendo e me cola Caraca na mesa com uma coca-conda Bebida mas cara Sou file da cor Só ficava o beat mas não ta sangrado Tá beijando o beat mas não ta chorando Mas não sei por que é que não ta sangrado Vou mudar de flu Eu vou continuar Vou levar você e morir bem xadrez Já no jogo tá sem o buchadre NIGA NA MIGURA Levanto pro UER Se ta em meio limite Lelaço pro UER Bego na minha pena E faço pro UER Me pago em lição Levanto o povo é a todo brefas que eu vi na geladeira Bajo da minha dama de topacabana, da minha da Priscila que tá lá na barra Volta quem é fogo, toca mafra, que foi tempos também Seu tanto direito, que tu me servei, seu tanto direito Ao melhor dizer, usando direito Ei, queijo bem, queijo bem, não sei qual é Tô com a vida, tô com a gente, o agente no sistema Mano, bela, eu juro, tudo a conduzir O que vou me fazer, nunca vou me esquecer Tô do, todo, todo lado, medo de correr, pra cantar deputado Vou tá fazendo pra poder negar, vou não mais trabalhar Se eu despegar, vou não mais trabalhar Era de amiga, era de amiga, era Quanto mais era, só fica mais forte Mandeira, fute, hoje, toca, fute Niga, imalegui, com o nosso agate Nola, famo, bomba, pensão, tem noira Que mô, niga, já fui 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 É, sou, queira É, sim É, fumaque, sinto, pita, olhe, pita Niga, já parado, ué Já é, minha crema, dito, em melo, já tem mais do menos Onde eu já despego E, já sabe uma tiga, mo, niga, tá fuit Ela era pro país, não me põe Passado com o niga, eu tô magando Não entendo muito, vindo sem casal E, bando, não entendo, vindo, 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 vindo A, não, foda, não é, meu profe, malho Que vem, madi, amor Vivo, vindo, 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 vindo Tá passando pelo bem É, na manta, tá magando eu não sou profeta mas tem profeta, duvado comigo é tero tiro tiro foma raro dizia tempoO sou vampiro tenta me vergonha o outro lado na bada do lado da vóia nova onde eu não ia mago do andar nega no computação quero mais dama mago na boca do andar mais é para depurar dizer